Foi homenageado de um evento que reuniu várias personalidades do setor econômico em João Pessoa. Se estivesse vivo, o paraibano completaria 99 anos nesta sexta-feira. Economistas e estudantes da área se concentraram no auditório do Centro Cultural do Tribunal de Contas do Estado. O momento foi de homenagem e celebração às obras de Celso Furtado. Foi um historiador, foi um pensador da economia brasileira, um homem de influência na questão econômica, não só aqui no Brasil, América Latina, mas também no mundo. Autor de diversas obras, entre elas a Formação Econômica do Brasil, que é um clássico. E Celso Furtado também, ele se preocupou muito com a questão do Nordeste, tanto é que levou a criar a Sudene. E com a criação da Sudene, durante cinco anos, ele procurou aqui reduzir as desigualdades regionais. A organização foi do Conselho Regional de Economia, o Corecom. Representantes de diferentes entidades ligadas à área estiveram presentes. A gente resolveu se unir, criou o fórum. Esse fórum tem objetivos bem definidos, de ser uma instituição proativa, inovadora, na questão de poder apresentar propostas, projetos que venham contribuir efetivamente para o desenvolvimento do nosso Estado. A neta de Celso Furtado representou a família no evento. Ela participa do planejamento da celebração do Centenário do Economista, que é no ano que vem. Aqui é como um momento de preparo para o próximo ano, para perpetuar realmente, ver a importância de perpetuar o conhecimento do Celso Furtado para todo o Brasil, porque ele construiu importantes pilares para o conhecimento e a gente está aqui para reconhecer esses pilares, para dar continuidade no que couber o brasileiro que sabe a importância de Celso Furtado.